1º de maio, hoje, não tem nada para fazer, dia do jogo do Corinthians, infelizmente o Coringão ganhou, né mano? São Paulo perdeu ontem, alegria dos Curitianos aí, alegria dos caras, aí ó, Curitianos para toda hora, Curitianos aí ó, morreu, morreu, Morreu Luzimar, Morreu Luzimar, Morreu Luzimar, Morreu Luzimar, vai falar aí irmão!